O que tem a ver com o acesso? As condições são diferentes, eu nem sequer responderia a essa pergunta, não creio que haja desinteresse. Tem a ver com as condições de onde as pessoas vivem, como vivem e o modo como acerem às informações. Há diferentes formas de ter acesso às informações, como se viu aqui, tanto pelas plataformas das redes sociais como pelos jornais convencionais. O que me preocupa é que determinados tipos de plataformas de comunicação social não cheguem às pessoas onde estejam, ou seja, aqui está o sentido contrário, é perguntar como, o que fazer para que os meios de comunicação social de facto cheguem. Só ver um número superior, uma porcentagem superior a 80% de cabra de anos tem acesso à televisão, e sim, tem acesso à comunicação social, não tem acesso ao jornal impresso, por exemplo, não tem acesso aos jornais online, por exemplo, mas tem de certa forma acesso à informação. Então, neste momento, não é a altura de dar maior atenção aos meios locais? Sim, nós fizemos uma aposta recente, assinamos um acordo com cerca de 11 rádios comunitárias a nível nacional, estamos a rever toda a legislação relacionada às rádios e às televisões regionais agora com a entrada da TRT, e o objetivo é fazer com que as pessoas que se cumpram a Constituição e as pessoas tenham acesso à informação principalmente. Quanto aos outros conteúdos, hoje está disponibilizado a possibilidade de ter assinatura de pacotes através de duas empresas que o disponibilizam, mas também temos as redes sociais como plataforma que dá acesso a outros canais. O que convém perguntar é, de facto, questionar o interesse dos cidadãos e da cidadania para ter acesso a determinados tipos de informação. Nota-se que há uma grande preocupação com as questões sociais, com as questões políticas, há uma prevalência também do desporto, mas eu acho que o estudo é demasiado complexo para se tirar conclusões assim precipitadamente. O objetivo agora é estudar profundamente todos os indicadores e perceber como podemos apoiar também os órgãos a melhorar a sua performance. Em relação a alguma preocupação, o facto de 59% dos inquiridos não conseguem indicar um jornal, essa é uma preocupação? É uma preocupação, significa que o nível de literacia ligada à informação e à comunicação social é bastante baixa quando falamos da comunicação social impressa. Isso significa também que os jornais não têm tido uma política de levar o seu produto às pessoas. Nota-se que em centros urbanos como Mindelo ou Praia, esse nível é bastante elevado, o que ainda reduz ainda mais essa média. Mas há locais em Cabo Verde onde simplesmente não há acesso aos jornais porque os jornais não chegam. Aqui põe-se outra vez a velha questão da distribuição, da redistribuição dos jornais, que não existe, da previsibilidade da saída dos jornais, como se vê em Cabo Verde dos jornais variam muito o dia em que saem, estava fixado 4º, 5º e 6º, neste momento há uma variação, significa que é preciso repensar. O jornal impresso diz-se que está ameaçado pelos online, mas aqui há claramente um outro problema adicional em Cabo Verde que tem a ver com a insolidaridade, somos ilhas e muitas vezes os jornais não conseguem chegar a tempo útil para serem atrativas, digamos assim. A grande questão é, a grande parte das notícias quando saem nos jornais impressos já foram noticiárias, já foram consumidas de outra forma e isso lança outros desafios aos jornais impressos, que é ter outro tipo de matéria, mas aprofundar o jornalismo de informação. Eu não acredito na morte do jornal impresso, é uma questão de redefinir as políticas e as prioridades dos jornais. Mas o Governo está disponível para apoiar a questão da distribuição porque a distribuição é complexa e acarreta muitos custos. Eu creio hoje que com a resolução da questão dos transportes aéreos e marítimos, mais facilmente os privados devem tomar conta dessa questão, porque a distribuição dos jornais é claramente uma questão privada. Nós continuaremos a apoiar através da distribuição dos incentivos à imprensa privada, mas como é óbvio não nos podemos engajar em criar uma redistribuição que eu creio que deve ser missão de quem tem a propriedade dos jornais. O jornal não segue ou não há hábito de leitura? Eu não acredito na ideia que há pouca leitura. Os dados demonstram que os cabos-verdeanos acedem às redes sociais, acedem aos jornais online, acedem quando têm interesse. Eu não acredito, eu creio que os dados de literacia em Cabo Verde são bastante animadoras, as pessoas procuram conhecimento e procuram informação. Aqui é ter linhas editoriais que sejam atrativas e façam com que as pessoas procurem e fazer com que os jornais estejam presentes nas plataformas onde as pessoas estão. Por isso eu penso que é muito interessante a ideia de perceber, por exemplo, que 96% dos cabos-verdeanos têm acesso a um telemóvel. Não sei quanto desse porcentagem é smartphone, mas temos quase tudo na mão e as plataformas e os jornais têm que se redicionar para esse nicho. Embora as pessoas usem as redes sociais para se informarem, também não dão muita credibilidade, mas quando, por exemplo, vemos a PJ comunicar através das redes sociais, isso não seria uma forma de credibilização desse meio? Não, eu creio que os cidadãos continuam a precisar de mediadores, jornalistas. Acho que é evidente, o Sr. Presidente da República comunica todos os dias em postos no Facebook, o Primeiro Ministro, os dirigentes, mas sem a mediação eu creio que não há credibilidade, acho que a mensagem é muito clara. As pessoas continuam a tentar procurar no trabalho jornalístico a credibilidade ou a isenção porque quem comunica em nome próprio, comunica em interesse próprio. Acho que esse slogan é bastante claro. Há aqui o sinal claro que as pessoas ainda procuram os meios de comunicação social para confirmarem a credibilidade das notícias. Eu tenho conhecimento a várias sondagens e a vários estudos de notoriedade feitos por partidos políticos, por instituições, pela Presidência da República, que eu creio que é a instituição que mais encomenda sondagens no país para ver a notoriedade do Sr. Presidente. Tivemos acesso a esses estudos e há sempre um segmento onde se avalia a penetração das redes de comunicação social, quem tem mais notoriedade ou não, para ajustes das estratégias de marketing político. E o que nós percebemos é que muitas vezes esses dados podem ser feridos de credibilidade ou questionados, como vimos aqui o Sr. Administrador da Record, a fazer. Ao entregarmos a INEA, o INEA não tem interesse nenhum em beneficiar qualquer órgão de comunicação social, porque o pedido expresso foi fornecer dados para política, para tomar medidas de política e para fornecer aos órgãos de comunicação social privada. Para quando os estudos de audiometria? Ainda não posso garantir, não temos data para isso.